O que você pega? É só pro ar esquerdo E aí a esquerda vai perder É esquerdo? É direita É direita É direita O cara não vê O mulher é burro Mas pega Oxê Poxa! Pedeu o que? Pedeu o que? Guinho ta filmando aqui Sem perder ta filmado Pedeu o que? Pedeu o que? Pedeu o que? Bola no canto goleando e rodo Se ele fazer eu tenho que pegar Ele fica pensando ali Enquanto vai bater Eu falei o que? Eu falei o que? Eu falei o que?